Nada Era Certo O Pouco Não É Opção Será Surreal Ter Um Mundo Em Minhas Mãos Tinha Ao Meu Lado Quem Soubesse Me Ajudar E Acreditei Do Que Iria Me Dornar O Pouco Era Simples Tudo Foi A Opção Será Irreal Ter Um Mundo Em Minhas Mãos Ter Um Mundo Em Minhas Mãe Perdeu De Não Saber A Felicidade Acordamos Só Pra Ter E Compartilhar Com Aqueles Que Nos Fazem Sentir Que Estamos Perto Saber Que O Longe É Opção Será Ideal Ter Um Mundo Em Minhas Mãos Em Minhas Mãe Em Minhas Mãe Em Minhas Mãe E Vou Do Nele E cou殺 Au我 Que Nós Gingos Aiном Mãe O醋 Tem Um Mundo Em Minhas Mãe E endongada Member Eu Nego